É uma só só que eu posso explicar, ela começa no corte... Me dá o documento e a chave? Ah, ela vai mudando a porrinha? É! Ah, mas que doce! Tá louco? Ei! Ei! Esse é o bichão mesmo hein doido! Eu vou dar uma palma na casa dos meus. Eu vou dar uma palma na casa dos meus. Eu vou dar uma palma na casa dos meus. Eu vou dar uma palma na casa dos meus. Ora igual eu? Não, 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 não. Vamos ao passo do que criar meu. O que? E é isso ai colecadinho do canal do Coroja, estamos aqui com a Taco Frijolay, batizada de Super 50, cara isso aqui é o maior barato, mesmo tendo um motor estacionário e não sendo um motor dos tempos que é a nossa cidade, mas ficou muito, 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 muito legalzinha, é um barato, é um barato inenarrável, todo mundo olha, até porque quem que não vai ver um trem desse né velho, então o cliente nos procurou ai, brother nosso também membro da resistência dois tempos, ele tem uma RD, ele tem uma MT19, tem ele nos vídeos ai do anteriores, e ai viu na internet sobre ataco e resolveu fazê-lo e nos procurou, e nós procuramos os nossos parceiros da Iron Custom Chop, aqui de Curitiba para desenvolver o nosso quadro, e a partir dai a gente poder brincar, e colocar a nossa imaginação em atividade, o trase, o brother, o brother dono do projeto correu atrás das rodas, ele mesmo foi ao torno, fez os cubos, adaptação dos discos, o disco traseiro é a freio, a hidráulico de bicicleta igual eu usei no dianteiro da mobilete, ai comprou um câmbio CVT, De verdade, um câmbio de verdade CVT Então, não ficou muito bruta Na hora de acelerar Porque se fosse a embreagem seca Ela poderia querer sair empinando E agora ela sai bem macia, bem agradável Não tem amortecedor, ela é Hardtail Mas os pneus são fofinhos A gente deixa ele com poucas libras Com pouca calibragem E aí você consegue ter uma Não me confortou, esqueci de acender as luzes Imagina se um guarda Me vir andando de moto sem as lâmpadas acesas Ele pode querer complicar a minha vida Então já acendi E aqui testando no rolezinho De domingo de manhã Logo mais tem o role de verdade com a galera No próximo vídeo eu coloco ela no meio do trânsito No meio da galera Pra você perceber como ela vai muito bem Obrigado E pra você que não conhecia esse estilo Só você procurar no grupo No grupo não, no grupo Taco Frijolet Nosso canal popularizou bastante estilos de motocas No Youtube E pra galera que muita gente não conheceu O que era uma Café Racer O que era uma Street Tracker O que era uma moto customizada Tá ligado? Em casa Sem grandes empresas Sem grandes custos E agora através da Iron Custom Shop Nós podemos trazer essa realidade Para a galera de baixo custo E poder brincar e se divertir com seus projetos Seja lá em qual moto for Seja lá em qual estilo for E como eu havia falando Trazendo mais um modelinho Mais um estilo de motocicleta no canal Que é Taco Frijolet Poucos canais no Brasil abordaram esse assunto Então nós estamos aqui Talvez não como pioneiros Mas Trazendo essa possibilidade De você que quer fabricar o seu Nós temos a solução Rápida e barata Para o seu projetinho Taco Frijolet E é isso aí Eu vou ficando por aqui Espero que tenham curtido o videozinho Deixa um like Se inscreve no canal Tem muito mais E você que é novo no canal Isso aqui Tem muitos videos anteriores Que você vai curtir pra caralho Eu vou ficando por aqui Falou, valeu Ainda bem que eu tava aqui, cara Foi no automático Eu ia fazer assim, ó Não, vai E ó A chave vai derrubar A chave vai derrubar E aí E aí E aí A chave vai derrubar